Um incidente que mudou a história dos jutsus modernos. A destruição do mundo e do Japão teve início em um ponto da estação mais movimentada do país. Ao longo dos trilhos, o mais forte se encontrou em seu descanso, e os mais fortes xamãs abaixo de si se encontraram com a morte. As consequências desse terror jutsus sem precedentes levou a vida de milhares de pessoas e infestou todas as províncias japonesas no caos das maldições, separando a alta corte daqueles indignos e dignos espalhando a sujeira pelo mundo da feitiçaria. Mas e sim em um único ponto da história, tudo fosse alterado. Se uma única pessoa prodígia fosse trazida para enfrentar o incidente junto ao mais forte. Bom, no fim da segunda temporada de Jutsu Kaisen, é nos mostrado depois de muito tempo o protagonista de Jutsu Kaisen Zero, Yuto Kotsu, que faz uma aparição salvando uma garotinha de uma audição. E também faz um pacto vinculativo com o alto escalão Jujutsu, para ser o executor de Yuji Tadori, que após o selamento de Satoru Rojo, se tornou um alvo do alto escalão. pela parte conservadora do mundo da feitiçaria, por ter sido considerado uma ameaça desde o começo. Mas todos nós sabemos que o plano original de Okotsu, era usar do pretexto da perca de um dos braços do seu amigo Numaki, para entre aspas simular um ódio contra Yuji Tadori, que na realidade, era uma intenção real de eliminá-lo e revivê-lo, para que logo em seguida, ele pudesse cumprir um pedido que foi feito a ele, pelo seu sensei Satoru Rojo, para que garantisse a segurança e a juventude de Yuji Tadori. Mas e se Yuto Kotsu não estivesse na África durante o incidente, e sim lá em Shibuya, junto a Satoru Rojo? O que será que aconteceria no mundo de Jujutsu? Bom, nesse vídeo será mostrado os principais cenários que poderiam acontecer se o principal protagonista de Jutsu Kaisen Zero estivesse lá no maior incidente de Jujutsu da história. Como tudo poderia acontecer? Antes mesmo dos eventos de Shibuya acontecer, Rojo já presenciava que algo poderia acontecer de ruim com ele, e conhecimente, vamos supor que Gojo foi mais prevenido por um incidente, e além de alertar o Yuta sobre seu mau pressentimento, ele pediria que seu aluno retornasse ao Japão, antes de algo pior acontecer. E com essa mudança feita, agora teremos um dos mais fortes graus especial para ajudar na luta contra Kenjiko e as maldições. E dito isso, vamos ver como vai se desenrolar esse primeiro cenário do nosso... E sim, o dia 31 de outubro, o Halloween em Shibuya, acontecia tudo normalmente, até que em um certo ponto, após muito tempo, os civis presentes na região, percebem que foram aprisionados, por uma espécie de barreira, e são instruídos com uma voz misteriosa, para que chamem por... Saturo Gojo. Na esperança de que pudessem ser libertos, os... feiticeiros ali presentes, já transmitem a mensagem para Gojo, que em alguns instantes, chega ao local, e confirma que de fato, a barreira era projetada para ele entrar, mas junto de Gojo, também a chegada de outro feiticeiro, Yuto Kotsu, que questiona seu sensei, sobre como eles deveriam prosseguir na situação. E após pensar rapidamente, Gojo tem uma ideia, ele vira para seu aluno, e diz o seguinte, essa barreira vai ser um problema, se tivermos ficar procurando por quem levantou ela, vai levar um tempão. Ó Yuta, faz o seguinte, a gente vai usar as energias avançadas aqui, e fazer uma pressão na barreira por dentro e por fora, assim pode ser que ela acaba sendo desfeita, vamos tentar isso aí. O Kotsu segue a ideia, e a execução é realizada com sucesso. A barreira, é quebrada em algum ponto. Logo em seguida, Gojo já consegue sentir a presença dos espíritos almoçoados, nas partes mais baixas da região. O mesmo, instrui para que os outros feiticeiros presentes, o Sakabe, pandeos demais, que primeiro se assegurassem da vida dos civis, antes que adentrassem mais na região de Shibuya, e pede para que Yuta, o acompanhasse até o subsolo. Chegando até as partes mais baixas do metrô de Shibuya, Gojo pergunta a Yuta se ele já sabe como ele deveria prosseguir na luta. O Kotsu rapidamente entende o recado, e ele vai para outra região do metrô, deixando o Gojo naquela situação que estava com a maioria dos civis, e também com as maldições, já que seu aluno sabia muito bem que seu sensei gostaria mais de lutar sozinho, para que assim pudesse dar seu máximo. Gojo então, é abordado por Jogo, Hanami, e Chouzo, como originalmente apareceu, e faz uma luta com os mesmos, bem ali presentes, semelhante com o seu original, restando poucos minutos, até que Gojo eliminasse todos os humanos dos desfigurados de Mahito, e chegaria também após um pequeno período. Keijako, então ia começar seus movimentos, até onde o xamã estaria, para fazer o movimento final, e concretizar seu plano, até que ele sente essa presença enorme no local. Alguém estava em seu caminho? Então ele ouve a frase, você não cansa de tirar a paz de seu único amigo, e de quem é importante para ele, não é? Suguru Geto. Yuta abordava Kenji, quantos mesmo, que ele pudesse ir até onde estava Satoru Gojo. Já pensando que é muito estranho, ele reencontrar Suguru Geto ali, pois o mesmo havia sido morto por ele lá há mais de um ano, e ele repara, a cicatriz na cabeça do corpo daquele que ele eliminou, e não sembrava ter golpeado aquela região durante sua luta. Mas nada a gente se importava, ele sabia que aquele em sua frente não era um aliado, e que teria ali um confronto, um confronto de classes especiais. Kenji, por outro lado, se assustaria com o fato de Yuta estar ali, se perguntando o que aconteceu com as barreiras, já que foi algo que ele não havia previsto. E provavelmente Gojo e Yuta, teriam feito barreiras próprias, para enganar quem estivesse lá no subsolo, para quem não pegasse a informação direita da superfície. E por isso Kenji estaria meio desorientado. Então, o xamã começa a se perguntar o que aconteceu, e por que Yuta estava ali exatamente, sabendo que independente da resposta, ele teria que enfrentar o Okotsu, ele teria que passar por cima daquele xamã para concretizar seus planos. Então, ele responde calmamente, trazendo paz ou não, meus planos prosseguirão, e ambos assumem uma posição de combate, e se preparam para finalmente se enfrentar. Okotsu rapidamente saca sua espada em curta distância, tentando realizar um golpe direto no pescoço de Kenji, que desvia por pouco, tomando distância e já sentindo a velocidade de Okotsu. E assim ele invoca uma maldição de grau especial para enfrentá-lo. Mas rapidamente, Yuta invoca sua própria maldição, Rika, e junto dela, traz uma marca em sua boca, semelhante a Jinumaki, habilidade que ele copiou do seu amigo, e a usa contra a maldição de Kenji. A paralisando com o comando, não se mova, e rapidamente, a exorciza com o auxílio de Yurika, Kenji sabe que não vai poder esconder suas técnicas amaldiçoadas enquanto lida com Okotsu, então ele invoca mais maldições de grau especial para cima do xamã. Mas, quando mesmo exorcizá-las, Kenji ativa sua técnica de antigravidade, restringindo os movimentos de Yuta, que acaba por ser golpeado diretamente pela maldição, sendo jogada para longe. Yurika Orimoto consegue absorver parte do dano, e Okotsu se levanta rapidamente, já sabendo quais são as técnicas de seu adversário, obviamente, além de possuir a manipulação de maldições. Percebe que ele também possui habilidades antigravitacionais, ele já deduz que terá que se manter em movimento constante, para não ser pego novamente, e evitar aproximações descuidadas. Ambos partem para fazer movimentos decisivos, Yuta realiza o movimento em conjunto com Yurika, somado até com a maldiçoada de Numaki, usando ela para paralisar Kenjiaku por um instante, para tentar decapitar Pseudogeto, enquanto o próprio finalmente expande seu domínio, sem barreiras, e usaria o seu Uzumaki, para tentar finalizar o feiticeiro enquanto mobilizado. Os movimentos ocorrem de forma simultânea, Okotsu estava muito próximo de Kenjiaku, prestes a golpeá-lo, expandindo o domínio simples, e a velocidade do xamã sobressaia em muito, a reação do impostor de Ghetto. Mas assim que a lâmina de Okotsu corta, o xamã escuta alguém dizendo, Perdão por deixar o fardo para um aluno novamente, você já fez o suficiente, Okotsu, com a cabeça do seu Gurugueto voando para longe. Gojo havia chegado ao local, e já estava observando um tempo a luta dos dois, e saber que de algum modo, aquele na sua frente não era mais seu amigo, ou seja, as informações já estavam processadas, e que se tratava de uma espécie de impostor, mas dessa vez, garantindo que o corpo de seu amigo, não seria descartado de maneira errada, agradecendo seu aluno, e dizendo que ele fez um ótimo trabalho. Mesmo sabendo que por muito pouco, Okotsu assumiu uma situação de vida ou morte. Após eliminarem Kenjaku barra Ghetto por definitivo, Gojo diz a Yuta, que havia eliminado todas as maldições de grau especial que ali estavam, e por conta do tempo que ganhou por seu aluno, foi o suficiente para se recuperar, da parte cansativa que foi a eliminação dos humanos transfigurados, e finalizar as maldições que tinham caído em seu domínio, no caso, Jogo, Mahito e Chojo, já que a Hanama lhe havia eliminado no corpo a corpo, e com tudo isso, as maiores ameaças de Shibuya já tinham sido eliminadas. Só restava mais um, Dago, que seria facilmente eliminado por qualquer um dos dois. Logo, os outros feiticeiros poderiam começar a adentrar nos metros longos de Shibuya, e limparem a bagunça restante, resgatando civis, e exorcizando as maldições mais fracas restantes, que não seria nenhum problema para os dois xamãs mais fortes ali. E por fim, Yuta e Gojo concordam que foi a escolha certa, eles terem cancelado a viagem para a África, e ficam pensativos sobre quem era aquele no corpo de Geto, deixando assim um grande mistério para os dois se refletirem logo em seguida. E nesse cenário, seria mais provável que o Yuta e Gojo limpando o metrô, eliminando Kenji com as maldições e tudo mais, seriam evitadas várias mortes, mortes como de Nanami, Nobara, e até Yukitsukumo no futuro. O jogo do abate não correria, e os planos de Kenji com seriam frustrados novamente pelos Seis Olhos, ou melhor, pelo descendente de Mishizami Sugawara, e nem mesmo o Maku Zenin, e no Maku o Aoi todo, sofreriam ferimentos irreversíveis. Sukuna jamais teria despertado e tomado o corpo de Uji, já que o próprio Uji jamais teria enfrentado o Chozo, ou seja, não saberia também sua origem amaldiçoada. E o mais interessante é que, possivelmente, a velha Ogami contratada pelas maldições, ainda assim, usaria sua técnica para trazer o corpo de Toji Zenin de volta, e poderiam acabar venhando um terceiro round, de Gojo vs Toji, ou até mesmo, Yutokosu vs Toji, já que ele instintivamente, teria caçado os mais fortes, isso enquanto não tomasse a consciência, e no caso dele ir atrás de Satoru Gojo, ele poderia não possuir seu arsenal amaldiçoado, e nem estar consciente para criar uma estratégia, então ele seria morto de forma, mais simples que há 12 anos atrás. E é provável que novamente, nos momentos finais de Toji, ele novamente falaria sobre seu filho para Satoru Gojo, que confirmaria a segurança de Megumi, e que ele não teria sido vendido completamente para o Klaus Zenin. E nos seus últimos suspiros, provavelmente o corpo de Toji, agradeceria para o Gojo ter cuidado de seu filho. Lógico, do seu jeito, meio, despretencioso, e no final de tudo, chamaria Satoru Gojo de pirralho arrogante, morrendo com um sorriso satisfatório no rosto. Mas óbvio, se ele não encontrasse Gojo sem Yuta, teremos aqui um confronto bem interessante. Já imaginou? Um Toji Zenin contra o Yutokotsu? Yuta e Toji são extremamente rápidos, e possuem estilo de luta de curta distância. Mas mesmo tendo atributos físicos absurdos, Toji não consegue lidar com o Yutokotsu, pelo simples fato de Yuta possuir a Teca de Numaki, copiada em seu arsenal, que poderia simplesmente paralisar o Toji, o deixando vulnerável para ser morto, ou por ele, ou pela Rika, ou por o corte de sua espada. Nesse cenário, é provável que nos últimos momentos de Toji, ele se frustraria por não saber sobre seu filho, e perguntaria para Yuta se Megumi era um Zenin, ou que seria respondido com um não, e enfim, ele teria um alívio, podendo morrer em paz novamente. E óbvio, com esse cenário tolo criado, acabaremos não tendo a luta dos mais fortes. Ou seja, Satoru Gojo, provavelmente, jamais enfrentaria Ryomi Sukuna em Shinjuku. Aquela luta não ocorreria, junto ao jogo da Batmachina de Cianchi. E obviamente, com tudo isso, Gojo não seria morto nunca, ele continuaria sendo o chama mais forte de todos os tempos. E provavelmente, Yuuji Tadori consumiria os 19 dedos de Ryomi Sukuna, já que 10 estariam com ele agora em Shibuya. Óbvio, indo de pouquinho em pouquinho, para não ser de certo modo possuído de uma vez. E no fim de tudo isso, com o Yuuji Tadori, o último dedo jamais seria encontrado. Porque é muito óbvio que Satoru Gojo daria um sumiço nesse dedo. Fazendo assim, Yuuji Tadori puder aproveitar sua vida, com o poder de Ryomi Sukuna, mas sem nunca se tornar uma ameaça para todos ao redor. Com o Yuuji, aos poucos, se tornando cada vez mais forte, e subjugando redes de moções dentro de si. Até que inevitavelmente ele morresse, e levasse Sukuna inteiro consigo. E com isso, esse primeiro cenário seria concluído, com ele sendo possivelmente, o mais provável de se acontecer nesse sim. Mas vamos voltar lá para o começo do cenário, e começar a analisar com calma a história que eu criei agora. E ver as divergências que poderiam acontecer. E ver quais são os outros cenários que poderiam ser criados. Então vamos lá. Voltando para o início do incidente, onde estava ainda a barreira, Gojo e Yuuji Tadori se juntariam para tentar quebrar aquela barreira. Eles liberariam energias, mas ao mesmo tempo fazendo isso, a barreira simplesmente não iria ceder. Percebendo que seus esforços seriam inúteis, Gojo iria instruir Yuuji como ele deveria agir após entrar na barreira. Ele alertaria que provavelmente era uma armadilha feita para ele, e que no caso, se algo acontecer com ele, a segurança de Yuuji Tadori é uma prioridade. E com todo esse recado, Gojo adentraria no metrô. E todos os eventos iriam acontecer, até cair a barreira normalmente. Com o selamento mais forte tendo sido bem sucedido, Yuuji Tadori seguiria em direção onde estaria Itadori, que por sua vez, teria acabado de lutar com Chozo, e estaria a pressa a se abordar por o que parecia serem duas garotas. Por não saber qual seria a intenção delas, ele rapidamente correria em direção de Yuuji esmaiado, e afastaria as meninas dele. Com ele logo em seguida, as questionando sobre o que pretendiam fazer, vendo ali os dedos de Ryomi Sukuna, as mesmas, explicariam que iriam pedir um favor a Ryomi Sukuna, na qual a intenção delas seria trazer Geto de volta, ao matar Kenjako. Yuta ouvir o nome de Suguru Geto, iria se surpreender, pois ele tinha certeza que havia matado ele mais de um ano, e um piscar de olhos, Yuta tomaria o dedo de Sukuna delas, a fim de garantir que não teria chance alguma, de Sukuna despertar em Shibuya sem querer. Mas antes mesmo que o diabo pudesse continuar, outro ser chegaria no local, uma maldição de graça especial. Jogo aparecia em frente a Yutokotsu. Jogo inicialmente, pretendia dar a Yuji Tadori, os nove dedos que estavam em sua posse, para que Sukuna se despertasse. E óbvio que por ser uma maldição tão poderosa, Jogo perceberia a presença de Yutokotsu, comparando ele diretamente com Satoru Gojo. Yuta perceberia logo ali, que se tratava de uma maldição de grau especial, já invocando a Arika, e pedindo para que a mesma cuidasse do corpo de Yuji, enquanto ele pessoalmente lidaria com Jogo. E Yuta faz o primeiro movimento, encurtando a distância com a maldição, e tentando cortá-la ao meio, deduzindo que não era um especial tão forte. Jogo, por muito pouco, conseguiria desviar, mas acabaria perdendo seu braço no ataque, conseguindo regenerá-lo logo em seguida. A maldição perceberia na hora, que não era uma boa ideia, deixar aquele xamã se aproximar de si. Recuando, Jogo partiria para utilizar projéteis de fogo, para tentar acertar a Yuta, e destruir o local no processo. As construções ao redor, começaram a ceder com impacto e calor gerado. Yuta rapidamente sairia da área de ataque, e junto dele, levaria as entre aspas filhas de Geto, e diria para elas não se envolverem em combate, ou até mesmo chegarem perto. Yuta se voltaria novamente para Jogo, que parecia estar esperançoso em ter causado algum dano a ele. Mas assim que Yuta se mostra ileso, a maldição começa a ficar preocupada, deduzindo que iria precisar de um ataque mais forte. Então ele cogita usar o seu meteoro, mas isso poderia acabar matando o hospedeiro de Sukuna, que estava ali desacordado. Logo ele se vê encurralado naquela situação. Por outro lado, Yuta parte para finalizar aquela luta, sem mais erroações, usando da forma maldiçoada para restringir os movimentos da maldição, que sem poder reagir, sentindo que estaria pressionado, não podendo se mexer, seria morta por Okotsu, que a fatiaria em vários pedaços de sua espada, exorcizando o jogo. E após acabar a luta, Itadori recobraria a consciência, e se assustaria ao ver ali a presença de Yutokotsu, mas logo seria acalmado pelo xamã, que diria estar ali para protegê-lo, se apresentando como o Yutokotsu escojo jutsu. Kuiyutu se lembrando de seus veteranos, falando sobre esse xamã. E logo após uma explicação rápida do acontecido, Yuta diz para Yuji partir para a superfície, encontrar os outros venticeiros. No caso, instruindo ele a se encontrar com um panda, com os acabos de mais, e também instruindo ele a aguardar até que ele próprio, eliminasse todas as maldições naquele metrô. Itadori entende o aviso do xamã, e sai do local, enquanto Yutokotsu, se volta para onde Gojo estaria selado, e parte para ir até o local. Mesmo estando selado, Satoru Gojo mostrou alguma resistência, ao fazer o reino da prisão ficar preso sob solo por um tempo. E nesse tempo, enquanto o seu lamento processava a força de Gojo, Kenjiako aguardaria para que pudesse levá-lo, e fazer seus outros preparativos. Mas antes que isso tudo pudesse acontecer, uma enorme presença chegaria ao local, e outra chegaria para enfrentá-lo, já percebendo que aquele objeto no chão, deveria ser onde seu sensei estaria selado. Mas o que realmente chamaria a atenção, é que Geto parecia ser quem estaria ali. Só que como aquelas duas garotas haviam contado mais cedo, ele deduz que se tratava de um impostor, usando aquele corpo, ligando as peças. Então ele não perderia tempo, e partiria para uma ofensiva. Nesse cenário, a Luda se desenrolaria semelhante à contada no primeiro cenário, com o Yuta no final, decapitando o Kenjiako antes mesmo, que o mesmo ativasse a expansão de domínio, e pudesse realmente causar danos consideráveis ao xamã, e destruiria o cérebro daquele corpo, dando assim, zero de possibilidade para novos hospedeiros surgirem. Logo depois de eliminar o Kenjiako, Yuta perceberia que o reino da prisão, parecia ter ficado normal, por não estar mais com uma grande pressão no local, então decide levá-lo consigo, para que não caísse novamente em mãos erradas, e continuaria a verificar a região toda do metrô. E eventualmente, se deparando com mais uma maldição de grau especial, Mahito havia sido encontrado. Se no anime, vimos Yuu de colocar medo em Mahito, Yuta simplesmente seria um pesadelo. Assim que a maldição sentisse a presença do xamã, uma aura tão forte e imensa quanto de Gojo, mas mais aterrorizante, ele não teria qualquer chance de fugir ou reagir, por não ser capaz de evitar as técnicas de Yuta, e nem os ataques de Yurika, sendo exorcizado brutalmente, antes mesmo que pudesse evoluir ou expandir o domínio, acabando por não se encontrar com Nanami ou Ei-Yuji, com a última maldição de grau especial, sendo morta por Okotsu, e assim ele retornaria para a superfície, para comunicar a situação para os demais feiticeiros. Porém, na superfície, ele sentiria uma presença enorme, que não seria uma maldição, ou mesmo um xamã, algo parecido com o Yuka ou Gojo, seria um Shikigami. Ele correria até o local para ver o que estava acontecendo, e se depararia com o General Divino Mahoraga. Como Sukuna não estaria despertado, Yuta seria o único que poderia evitar que Mahoraga matasse gente ali. E assim que ele chegasse à luta, ele curaria Megumi com a energia reversa, e por não saber quem era aquele Shikigami ou suas habilidades, ele tentaria cortá-lo para causar danos, golpes esses que inicialmente, pareciam ser bem efetivos, mas logo em seguida, Mahoraga iria se adaptar aos cortes, tornando Yuta ineficiente. Yutokoto, percebendo a adaptação, e vendo que não poderia usar mais esse movimento, usaria da fala maldiçoada, para finalizar o General Mahoraga com um simples morra, que por Shikigami não ter um grande nível de energia amossuada, sofreria grandes danos de Yuta, talvez não sendo morto, mas com uma liberação grande de energia amossuada, Okotsu acabaria matando Mahoraga antes da adaptação completa à sua energia, com Mahoraga sendo neutralizado, e todas as ameaças de Shibuya sendo eliminadas de uma única vez, e os feiticeiros sairiam vencedores. Com Yuta Okotsu, tendo lidado com todas as principais ameaças naquele metrô, considerando novamente que Sukuna não havia saído de controle, por não ter seus dedos consumidos abruptamente por Yuji Tadori. O reino da prisão sobre posse de Yutokoto, teria a possibilidade dele junto aos demais feiticeiros, se reunirem e desfazerem o selo, já que o reino da prisão estaria sobre a posse deles, diferente da obra original. Gojo retornaria e ficaria bem orgulhoso de seu aluno, vendo que pelo menos por um momento, o seu aluno havia o superado, por ter conseguido resolver tudo aquilo, que ele não foi capaz de resolver, não havendo perdas para o lado dos xamãs. E Kuyo Tadori, obviamente nesse cenário também, podendo aproveitar sua juventude, não chegando a consumir os 20 dedos de Yoma e Sukuna. E é, esse vídeo aqui deu um trabalho legal, bem legal mesmo, pra mim, pro meu editor, que escreveu o roteiro, sério, deixa aí o like, se inscreve no canal e apoia muito. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, hashtag Shibuya, pra me ver que você chegou até aqui, que eu vou estar respondendo e dando coraçãozinho. E deixe aqui nos comentários, a sua versão sobre o que ia acontecer em Shibuya, se Yuto ou Kutsu estivesse lá. Eu quero ver muito a sua história e a sua visão sobre isso. Vejo vocês no próximo vídeo, e até mais.